O meu anjo nasceu, tudo que me der eu vou te dar, meu amor, minha vida. O meu anjo nasceu, tudo que me der eu vou te dar, meu amor, minha vida. O meu anjo nasceu, tudo que me der eu vou te dar, meu amor, minha vida. O meu anjo nasceu, tudo que me der eu vou te dar, meu amor, minha vida. O meu anjo nasceu, tudo que me der eu vou te dar, meu amor, minha vida. O meu anjo nasceu, tudo que me der eu vou te dar, meu amor, minha vida. O meu anjo nasceu, tudo que me der eu vou te dar, meu amor, minha vida. O meu anjo nasceu, tudo que me der eu vou te dar, meu amor, minha vida. Quero ficar na frente, quero estar presente nessa hora Sei quem é, agora é o momento pra te dizer Vem todo o meu reino, eu não sei Meu anjo nasceu, tudo o que quiser Tudo o meu amor Só meu anjo nasceu, tudo o que quiser Eu vou te dar meu amor Seguir com você, cada vez responsabilidade Sobre alguém que vai nascer Seja na vida, só em qualquer parte do mundo Todos foram o que que tínhamos que conhecer Agora nós juntos, o coração é o meu reino É a vida que espero aparecer Lágrima do choro, é a liberdade É a verdade do saber Eu também te perdi, eu também te perdi Ó meu anjo nasceu, tudo o que quiser Meu amor, sempre, 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 sempre Ó meu anjo nasceu, tudo o que quiser Eu vou te dar meu amor Te amo, te amo, te amo, te amo Eu também te amo, te amo, te amo Sei que ainda cedo para ter responsabilidade Sobre alguém que vai nascer Seja na vida, só em qualquer parte do mundo Vamos fundo, competindo Me conhecer, o que quer O coração é o meu reino, quando a roupa E não me se pega a aparecer Lágrima do choro, é a liberdade É a verdade do saber Eu também te perdi, eu também te perdi, sempre, 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 sempre Obrigado Obrigado Tudo que quiser eu vou ajudar Meu amor O sentimento de amar é uma coisa tão gostosa Deixa eu falar a real pra vocês Perca tempo na vida não Aproveita o momento Se você tiver vergonha, sei lá Aproveita o momento pra olhar pro lado Seu amigo, sei lá, namorado Aproveita o momento pra falar Eu te amo, é o melhor momento, cara Perca tempo não Eu te amo É a melhor palavra do mundo, cara Pra que Deus e Deus